Bem, pessoal, estamos vendo queda, queda consistente, queda importante de Covid em vários estados. Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Você percebe que vários estados populosos, em especial aqui o estado de São Paulo, que sempre domina quando tem número de casos de Covid, normalmente quando a queda começa, a alta começa aqui no estado, a queda também começa aqui no estado de São Paulo. Porque é o estado mais populoso, então normalmente circula mais gente de todos os locais do mundo, acaba que aqui chega a nova variante, vai chegar onde? Geralmente aqui, desde o início da Covid facina. E como começa antes, se espalha mais rápido e depois a gente vê a queda aqui também. Então, olhando esses estados com queda consistente de Covid, a gente imagina que é a solução consistente de número de casos dessa última onda que a gente viu. Que começou uns dois meses atrás, veio um número alto, nada tão assustador que a gente via, mas aumentou a internação, a morte agora cai e a gente deve chegar ao novo platô. Lembrando, Covid tem acontecido o ano inteiro, internação e morte. Covid continua o ano inteiro sendo as principais causas de morte e internação por problemas respiratórios. Mas de tempo em tempo, em especial, no meio do ano, agora foi um pouquinho mais tardio, né? Setembro, final de agosto, início de setembro, a gente viu um pico, parece ser um problema resolvido. Outubro, a gente deve passar por um período de paz. Mas chega no final do ano, para o início do ano que vem, uma nova onda. Agora, qual fenômeno a gente tem visto, né? Novas subvariantes, CHEC e MV1, se espalham, a gente deve ver no final do ano, ela chegando mais forte aqui no Brasil e gerando a nova onda. A CHEC já chegou no Brasil, Júlio? Parece que sim, mas não tem dados consistentes para dizer para vocês quanto é, como é que está, em quais estados, não dá para dizer isso, a gente não encontra, né? E MV1 não tem relato, tá bom? Vamos acompanhar, vamos observar. Qualquer novidade, eu falo para vocês. O Ministério da Saúde já lançou um alerta mostrando que a grande problemática tem sido a vacina de reforço de Covid nos grupos de risco. Gripe também é importante estar tomando, né? Atualize seu calendário vacinal. A gente sabe que a população pediátrica, os pais têm sido os mais resistentes, né? Então, vacina contra HPV e outros. Esses pais não estão dando a vacina. É muito importante estar vacinando também, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu faço o vídeo para vocês.